Olá, quinto ano do Colégio Positivo de Gurupi, tudo bem com vocês? E a professora Andréia que está falando. Vamos lá para mais uma aula de arte, tá bom? Na nossa aula de arte, nós iremos falar sobre simetria. Gente, eu acredito que todos já tenham estudado sobre simetria, não é? Seja em matemática, em qualquer outra disciplina, porém já estudamos. Hoje iremos estudar em arte. Aí está falando aí, a noção de simetria sendo essencial em matemática, que nós vemos muito simetria em matemática, não é exclusiva desse campo. Ou seja, gente, nós podemos estudar a simetria em qualquer disciplina, em qualquer componente curricular, tá bom? Simetria é uma ideia que o homem tem usado ao longo dos tempos para tentar compreender e criar ordem, beleza e perfeição. Então, ele está falando o quê? Que é uma ideia que ele criou, né? Para ele colocar mais beleza, mais perfeição nas coisas, não é? Nos desenhos, por exemplo, e dar ordem em tudo. Para ficar uma coisa mais bonita, uma coisa mais bem apresentável. A noção de simetria é de veras importante em matemática, nas artes visuais e em diversas ciências, como a cristalografia e também na física, tá? Esses são os componentes curriculares onde a gente mais vê a simetria. Aí também em geometria, né, gente? Em geometria, simetria define-se em termos de isometria. Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre a isometria, tá? Que é quando a imagem de uma figura, através de uma isometria diferente da identidade, coincide com a figura original. Então, a figura original tem simetria. Aí eu coloquei para vocês uns exemplos, né? Dois exemplos de simetria. Esse exemplo que vocês estão vendo aí, que tem uma casinha, vocês veem, né, que o artista colocou, que é uma linha no meio do desenho, né? E de um lado ele colocou o desenho e do outro lado do mesmo jeito. A linha somente para o quê? Para separar. Aí eu coloquei outra aí para vocês, gente, que é para vocês fazerem na casa de vocês, tá? Eu comecei aí um gato, tá bom? E na casa de vocês, vocês irão produzir um desenho utilizando a simetria. Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem, tá bom? Desde que vocês utilizem a simetria com os pontilhos aí igual, tá no exemplo, certo? Também eu coloquei para vocês, gente, um vídeo onde está explicando mais sobre a simetria, tá? Vocês vão acessar esse vídeo aí, vocês vão, vai clarear mais a memória de vocês sobre o assunto simetria, tá bom? Aí hoje o que aprendemos, gente, sobre a simetria? Uma imagem possui simetria quando a linha que divide apresentar a imagem perfeitamente igual em ambos os lados, mantendo o seu tamanho e sua forma. Ou seja, se eu colocar, como eu coloquei para vocês lá, o gato com um lado de simetria e o outro não, né? Vocês vão tentar, vamos tentar o quê? Desenhar o outro lado que está sem, utilizando a técnica da simetria para que fique como? Igual, no mesmo tamanho, na mesma forma, tá bom? Gente, eu estou com muita saudade de todos, tá bom? Então, se Deus quiser, logo a gente estará junto. Caprichem, bons estudos, tá? E até a próxima aula!